Quando a gente se beijou, meu corpo se arrepiou Meu coração confirmou, vou ficar apaixonado Trigésima terceira, missa de vaqueiro do Rio São José Em nome da Prefeitura Municipal de Aremoago, na pessoa do prefeito ali Rústalo Souza é o Sorral Música Boa noite, boa noite, recha, o senhor é o Sorral Não quero falar Vem falando Pois vou na boiada, na ponteira morra Os meus olhos de lampro, se tirando desvadoar A escura é quando o sonho, oito e fala chega lá A lei é a liberdade, com certeza o abraço A lei é o Sorral